Hoje no guerra eu descobri uma coisa Um evento canônico aconteceu Pois é, amigos, fui roubado Bom, enquanto isso acontecia, eu tava farmando E eu consegui bastante XP Aí eu fui no Nether que ganhei quartzo pra caramba Mandar real, então... Eu acho que eu sou um dos caras que mais tem quartzo nessa série inteira Se eu não sou o que mais tem quartzo, eu sou o que mais tem quartzo Literalmente, tipo... Sei lá, se eu não sou o segundo que mais tem Eu sou o primeiro, porque eu tenho quartzo pra um caramba É o que eu mais minero pra ganhar XP Então, bom, vamos nessa Porque hoje teremos Viu, nossa... E eu não serei Qualquer coisa, Peter Tereba Oê? Acho que fomos pegos por um evento canônico Ué, por quê? Porque nossos minérios sumiu alguns, mano Eu não sei que porquê você usou Não, eu não usei, não A gente foi roubado mesmo, então? É, mano, esse bafo é o tecível, né? É o único que veio aqui, sabe onde que é a nossa casa Tá de sacanagem Mas eu dei alguns minérios pra uma pessoa Você deu? Aham Por que, cara? O cara veio aqui, o cara tava de boa É, vou dar uns minérios pra ele, coitado Era o Shin Tá, vai, mano, era o Shin, beleza Tá bom Tá bom Não vou reagir tão mal É que eu tenho que fazer um outro bagulho aqui Eu já vou aproveitar e vou fazer ele agora Oh, oh Você não tá vendo que percebeu nada diferente não, mano? Não, o quê? Olha o chão Tem um i? Sim, tô vendo? Aham, tá Aham Agora, se você... Lembra que tinha cama aqui, né? Aham Se você quebrar... Verdade, tinha uma cama aqui Esse carpete aqui Uh Caraca Uma entrada secreta A gente tem uma entrada secreta agora Exato Caraca Ah, tu usou os quartos Nossa Todos os heróis que a gente já fez Exato Na verdade, eu só tinha o Capitão Frio aqui Se eu, porque é o que tava no baú, né? É, bom Vou colocar alguns outros aqui Caraca Todos os heróis que a gente já fez Irado Pronto É Caraca, que da hora Capitão Frio, Savitar É... E aqui, é o nosso humilde quarto, né? Bem humilde mesmo É, eu não tinha joguei Eu tava com preguiça de fazer, mano É que você não sabe o que eu postei O que é que você achou? X-Paint, eu não preciso mais, ó Me segue Caraca, tem mais baú aqui embaixo Tá Tem mais alguma entrada secreta? Calma Não sei se você viu que tinha um negócio de encantamento lá, né? Eu tô com essência 34 aqui em fortuna Se quiser usar o poste, minerar Ege, é pra caramba isso aí Tá Cadê? Ah Me siga Ah, não, pensei que era aqui Então, eu fui explorar ele E, mano, eu literalmente achei um spawner, mano Que massa E tu fez um... É Um farm Fiz um farm Só que daí, tipo assim, eu tampei Porque eu tava com medo de... Nascer pra cá, tá ligado? Aham Tá, você tampou bastante, hein? É, eu tampei um pouquinho Daí agora vira aqui um pouquinho pra direita Tinha que tampar, né? Caraca, você tampou muito É... Qual o caminho aqui, meu Deus? Mano, é só seguir aqui, ó Achei, ó Achei Pera E... Daqui, ó Caraca Vou colocar uma tochinha aqui pra você ver Um pouquinho melhor, ó Deixa eu pular lá pra ver Nossa Legal, mas a entrada é onde, mano? A entrada... Eu vou te mostrar Tem uma escada aí, ó Acho que você deve ter visto Não, eu não vi Tipo, eu não vi mesmo Porque eu atravessei por outro canto Calma aí, pronto Subi de volta Onde tem a escada aqui? Mano, então Você... Você saiu? Como que é? Sim, eu subi só Eu vou descer, calma aí É que você vai ter que quebrar ali Pra eu não poder passar Não, sobe aqui, ó Sobe aqui onde eu tô Cara, eu já atravessei, Danice Eu vim pelo jeito mais difícil Ah, desce aí embaixo E quebra os blocos aí Vai, Rê Ah, sim Tô vendo aqui Tinha uma escadinha aí, mano O cara quebrou tudo A minha escada, mano No spawner, mano Fiz a trap bonitinha Caraca, ficou muito bom aqui, mano Pra formar XP E eu que fui pro Nether Pra formar XP Não deveria ter ido pro Nether não, velho Buscou, não me avisou Que você ia formar XP no Nether, pá É, mas eu precisava de fazer outro bagulho Tô aqui já Vou voltar, calma aí Ah, legal Bem aqui Eu acho que é bem explicativo Onde é que tá, né Eu achei que você tinha visto, mano Não, não, não Eu só vi só o bagulho e entrei, velho Nem percebi isso aí Bom, mas eu tenho outro bagulho Pra fazer agora, Treba Foi pra que eu peguei alguns recursos, tá ligado? A gente tem que ter nossa vingança, né Eu tava pensando um pouco melhor, mano Como a gente fazer isso? Porque seria muito burrice A gente ir, tipo Seco em cima dos caras, tá ligado? Só com essa roupinha aqui Que esse aqui é o primeiro Homem Era ainda O mais fraco Principalmente o maninho Que tá de Adão Negro É, exato Principalmente o maninho Que tá de Adão Negro Então, eu vi alguns bagulhos Ah, isso aqui Bom, isso aqui a gente tem de sobra E... O que você vai fazer? Você vai ver, amigão Relaxa Você vai ver Não estraga... Não estraga a surpresa não Que você vai entender logo, logo ela Tá Aqui Aqui Esse aqui vai ser bem útil, tá? Eu espero, mano Pra valer esse suspense aí Que você tá fazendo, mano Esse aqui vai ser bem útil Bem, bem útil Pronto Aqui Da licença Itinerator Olha só Esse... Esse Switch Itinerator Ele serve basicamente Pra você colocar A sua roupa aí, tá ligado? E aí você pode pegar É... Variações Caraca Acabei de ver, mano Que maneiro, mano Legal, né? Tipo, igual Ah, é o Homem-Aranha daquele... Ah, eu também fiz o mesmo, eu acho Não, não Você fez outro Legal, né? Aham Bem massa Então, com isso aqui Eu vou utilizar pra fazer um outro Homem-Aranha Que eu já... Bom, como eu tava farmando, né? XP Eu já tava pra fazer... Eu queria fazer ele há muito tempo atrás Que é o Homem... Você vai ver Ele é um Homem-Aranha bem forte Tipo, bem, bem forte mesmo Pronto Eu também quero fazer um aqui O meu favorito, mano Então, esse aqui é, entre aspas, o meu favorito, eu diria Você deu outro Tridion pra ele? Dei, dei outro Tridion, mano Eu dei 54 Tridion pra ele, mano Ah, tá Ainda bem que a gente ganha bastante, né? É Olha só quem tá sendo gerado Eu espero que ele não faça nada de mal pra gente, né? É, depois de dar recurso pra ele, né? É, o mínimo que ele tem que fazer é se a gente boa O mínimo que ele tem que fazer é, bom Se ver a gente em algum lugar É respeitar e ajudar, né? Cara, é no mínimo No mínimo do mínimo, eu diria Esse Homem-Aranha que vai ser feito Ele é bem forte, viu, mano? Ele é um dos últimos Cara, achei bem massa É, pra quem não faz nada É, né? Pra quem não tava fazendo nada há pouco tempo atrás Você fez uma boa, mano Uma bela de uma trepa Agora farmar XP ficou muito mais fácil Do que ficar... Tipo, pra ser bem sincero Eu acho legal ir pro Nether ainda, tá ligado? Lá eu farmo bastante Mas eu vou usar essa farm XP Pelo esforço que você teve Ufa Tá, calma que ainda não tá pronto, tá? E qual? Você vai ver Mas ainda não tá pronto, relaxa Não, eu tô vendo aqui Tipo, tá quase Você tá vendo Mas ainda não tá pronto O que é isso? Nunca vi na minha vida Pronto Agora tá pronto Treba Uou É do Orquitópico? Exatamente Caraca, mano Olha só E a locomoção dele é ótima Cara, esse Homem-Aranha aqui é muito bom Tanto pra se locomover Quanto pra PVP Qualquer coisa Sabe por que ele é bom pro PVP? Por quê? Ah, eu já sei Eu já sei Eu já sei É Você me gruda Ah, que maneiro, mano Irado, né? Irado Você que me soltou Eu que me soltei Não, você que se soltou Ah Se você me acertar, você me solta Mas tem como Tem como ficar nessa forma aqui E te grudar Olha só Sai aí da casa pra você ver Tá, vou sair aqui Aí, ó Sai Será que eu tenho como tirar? Vai parar de me bater Você conseguiu acertar, assim? Não, acertando mais tem aí, mano Não tá indo, não? Aê Irado, né? Demais, demais Muito bom Bom, eu recomendo pra você fazer um outro Homem-Aranha Antes da gente ir agora, mano E o bom desse Homem-Aranha aqui Que, bom, ele me ajuda com a locomoção, né? Então eu não gasto tanta comida agora Aham E, tipo, gasto bem menos mesmo Porque olha só como isso locomove Você fez alguma coisa? Eu tô fazendo aqui o meu Como eu falei O meu favorito Tá Bom, vou ficar na espera Pra gente poder ir atrás Desses caras que roubaram a gente hoje Hoje vai ter um acerto de contas, eu diria Não, hoje Hoje A gente vai Diferenciar os homens dos meninos Cara, isso aqui é muito irado Na moral, véi Tipo, muito, muito irado Ah, e detalhe Eu também taco teia normal, tá? Que nem o meu Sim Só muda que agora eu tenho tentáculos E, bom Pra eu me locomover É muito de boa agora Tipo, muito, super, super de boa, véi Ah, tipo Olha isso Eu praticamente voo, mano Mano Eu sou muito maior do que o meu, mano Por que? Qual é o seu favorito? Não O meu é o Ultimate Spider-Man Hum, legal Tá desmerecendo meu mano aqui, mano? Não Só falei legal Olha o Creeper Olha o Creeper Olha o Creeper Pra que eu não preocupo com o Creeper, mano? Você não quer atacar ele de longe Ah, boa Vamos lá Vamos lá, então Ah, o Ultimate Spider-Man tem uma coisa especial? Não Ele tem Deixa eu ver Não Não tem nada especial Mas ele é o Ultimate, mano Ele é o Ultimate É o Ultimate Spider-Man Vamos lá Vai pra você não atrapalhar Eu te chegar cedo Não Vamos pegar o meu Velocista O que? O Velocista Mas já é mais rápido Cara Cara, eu acho que eu preciso de um Velocista É É Você vai E daí você vai me carregando Legal É, é claro, né? Então a gente vai demorar uma eternidade Se for com você andando normal A gente vai dar com a sua esteja Tipo assim É bem mais rápido, eu acho Cara, eu não vou te soltar não, mano Você vai Caraca, tem como você parar de ser teimoso, mano? Ó Você vai demorar muito, cara É mais rápido, mano Toma dano de queda aí Se arrisca mesmo Gasta os pães É isso, mano É por isso que eu tô tentando desse jeito, sabe? Porque é um jeito mais Pauzível E esperto De se fazer as coisas Tem como você Parar de ser teimoso e voltar aqui? Ué, eu tô indo Você é muito lerdo? Ué Ai, beleza, mano Esse cara, o caminho todo que a gente for pra lá Eu tenho certeza que ele vai ter gastado um monte de pão Até a gente chegar, velho Então eu e meu parceiro Tereba Fomos até a cidade Ó o Topos Aranha Ele é bem, bem, bem bom mesmo De locomoção, tá ligado? Então, tipo, eu não gasto comida direito Eu me mofo rápido até Melhor do que, tipo, ficar soltando teia E gastar comida Ou risco de tomar dano de queda Ou ter que ficar correndo pelo mapa, tá ligado? Então eu queria economizar pães Ainda mais por causa do PVP O pão é muito importante E ele praticamente ajuda a generar toda a sua vida Peters Opa Peters Já estamos aqui, meu amigo Tô de você Peters Vim cobrar Vim cobrar algo que era meu, mano Você veio cobrar o que aqui? Vim cobrar um roubo Roubo? Uhum Um roubo Que roubo que eu não tô sabendo? Ah Me explica Parece que alguém roubou a gente, né? Ah, e fui eu? Não sei Eu não tô sabendo de sair não também Estávamos todos de boa ali até então Caraca, você tá de miranha superior? Tô Cadê você, parceiro? Bom Estamos aqui no prédio, amigão Eu não tenho... Bom, eu não tenho necessidade muito de usar teia, velho É, eu vi que você tá com um tentáculo aí Você é uma situação de tristeza Cadê a sua par... O que é isso? Volta aqui A gente não tá de brincadeira aqui não, mano Ah, foi o Tereba que me atacou? Óbvio Aparentemente sim Ah, você tá demais, o Morales Não Ué, eu tô invisível quando eu vi que eu rogo, né? Tem tecível, sério mesmo? É, parceiro Sério mesmo, tem tecível Tem, parceiro Vem cá, fala aqui Com esse funk Vamos o quê? Vamos para a arena aí Eu e você aqui, na mão? A arena? Eu e você na mão? Claro, vamos, pô Tem teu amiguinho aí? Você quer mesmo? Duas contra um? Tá bom Deixa o amigo dele com nós Que a gente resolve Pigs, resolve aí com o maninho deles Pigs Pigs Pigs, os dois Os dois são Nossa, que horror Tereba, eu perno nessa Vou resolver meus problemas com esse cara aqui E aí, Peter? De boa! Você é Peter também? Agora que eu não sei dizer Se eu toco isso aí É, bom Eu tenho corpo, né? É, então é isso que eu tô vendo Acabei que eu vou colar aí pra tua amiguinha Ainda bem Pensei que ia ficar usando teia pra sempre, pô Bom Sou uma meranha, né? Teoricamente eu uso teia É, eu sei, mas se eu ficar usando teia Vai ficar se locomovendo pra sempre Meio difícil de subir aqui, né? Aqui é um ponto mais alto, né? É, o tentáculo é mais fácil Eu diria É, então Você tá no modo easy aí, cara Eu tô no modo mais fácil possível Eu tô no modo mais fácil possível Tentáculo é bem fácil E aí? E aí? Nossa, o tentáculo é muito fácil Que legal Só que os negócios Sim, a minha locomoção é perfeita, cara Se eu não tomar cuidado aqui Eu vou te derralo muito É, então Por isso que eu sentei a batalha contra você Numa boa É uma diferença entre nós dois, tá ligado? Bom Primeiro que você não consegue Nem ficar em cima do prédio Eu sou superior Mas esse prédio aqui, vem cá Vem cá Vem cá nesse aqui Nesse aqui Vem cá Você quer cavar num outro prédio? Esse é muito curtinho aí, parceiro Tá, eu vou te mostrar como sobe no prédio rápido Ih, eu só vi caindo Caindo? Caindo, Tecílio? Você acha que eu caio mesmo? Você acha que eu caio mesmo, Tecílio? Você acha que eu caio, tipo Impossível, cara Foi mal Só tenho que pegar você Só vendo as garra do caramba aí Sim As minhas garras do caramba, né? É por isso que eu fiz elas, tá ligado? Ah, usando o Spider-Sense? É, complicado É difícil, né? Sair das garras, né, mano? Eu imagino Eu sei Por isso que eu fiz esse herói aqui Esse herói É, é o herói da final É o herói, é o herói É, ele fica herói Volta aqui Ah, merda Caramba, eu tô conseguindo ativar a minha guitarra, mano Volta aqui, pô Vem cá Nossa, velho, parceiro, o garra aí também é chato pra caramba, hein? Eu sei Caramba, que minhas... Mano, minha guitarra não tá saindo Tá com medo ela, eu acho Eu acho que ela tá com medo Nunca enfrentou inimigo tão forte Opa Legal, você me tocou pra um outro prédio Elástico, vai, vai Vai, vai pra aí Não tem problema também pra mim, não Bom Pra mim isso não tem problema Ter sim De queda você não vai me dar dano nenhum Minhas garras estão sempre ativas Tô percebendo aí É, é, então Pelo que eu entendi Quando você me pega Eu não consigo usar a minha guitarra Ou seja Ai Ou seja, agora Ou seja, agora Cara, esse Esse homem-arela é muito perfeito pra batalhar, cara Ele é muito, muito perfeito Só tem que ter uma boa pontaria, claro Porque, bom, é meio difícil você pegar a pessoa E... É, isso não pode acontecer de jeito nenhum Mas eu também te soltei Eu não sei se tá ligado É, isso que eu vou reparar Puxete Nossa, mas quando agarra é muito chato, véi Ahá E bom, também sou forte na mão, tá Deixando bem claro pra você o bagulho E eu economizei bastante pra vir até aqui Mas eu não entendi a palavra do roubo, cara Do que roubo você tá falando que eu roubei, véi Bom, sumiram coisas da nossa base E eu sei que foi você, mano Porque você é o único que sabia onde é que ficava Vem, vai com essa garra Vem na mão, parceiro Eu tô indo na mão também Eu tô indo na mão também Que foda de terrível, mano Guitarra Errou a guitarra Eu tô indo na mão também, cara Só muda aqui, tipo Eu vou na mão e na... E aqui Bom, Tessi A gente poderia acabar com isso logo, hein, mano Eu tenho que... Eu tenho que encontrar o meu amigo Eu tenho que encontrar o meu amigo, mano Meus pingos, meus pingos Deu um jeito lá do seu amiguinho Então É isso, por isso mesmo que eu quero ir pra lá logo Você confia no seu amiguinho, não? Confio Mas até agora ninguém foi derrotado Então significa que deve estar uma batalha bem acirrada, né Cara, você não tá tomando pra... Pro punk não, mano? Não Cara, o superior é muito forte Eu sei Isso funciona pro Venom Agora pra mim não funciona não, mano Isso funciona super bem pro Venom Agora pra mim Acho que você não vai ter... Você não vai ter tanto sucesso Fazendo isso que você tá tentando fazer Essa guitarra é meio irrelevante pra mim Mano... É, então Esse spider aqui é muito bom pro Venom Exato Agora contra eu não é tão relevante não Relaxa Você não me dá quase nada de dano Eu tô dando nada de dano Nada, 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 nada Você chegou a arrancar meio o coração em um momento Confesso Só que, tipo Você tem que lembrar que não sou só eu te batendo Sou eu e mais quatro garras, né Tipo São cinco socos ao mesmo tempo que você tá tomando É, mano Infelizmente não tem como não tá contra o aranha superior É, meio difícil Caralho, guitarra não vai, mano E o homem aranha superior ele é bem preparado também, eu diria, viu Que isso? Vai correr Vai correr, Peter Não adianta, eu posso te prender É, quando eu te seguro eu acho que você não consegue usar ela É uma pena Bom, agora deixa eu ir atrás do Tereba e dos outros Cara, o homem aranha superior é ótimo Ele é muito ótimo Devem ter outros Eu sei que tem um outro homem aranha também que é tão forte quanto Que inclusive fica invisível e tá no filme atual E aí, Tereba Já fiz o que precisava de ser feito Eu fiz também, aqueles caras lá não eram de nada, mano Você derrotou os dois? Os dois, mano Caraca, você é forte mesmo, hein Homem-aranhazinho E você não sabe o que eu descobri, mano Era o Sting que roubou a gente, mano Mas você não deu os recursos pra ele? Não, mas é porque ele falou que ele Eu falei assim, mano Ó, eu vou dar esse recurso, mas você vai fazer um favor pra nós Pra mim e pra ele, né Eu falei assim, mano Você vai ter que ficar de olho no tecível E nisso eu descobri que ele não ia fazer nada disso que eu falei, mano Ele só pegou os recursos e saiu fora É, tipo, ele falou assim, ah, beleza, tá Eu vou fazer E ele não fez, tá ligado? Ele me enganou, mano Eu consegui me soltar aqui um pouquinho Tava conversando com você, cara Eu adoro usar isso aqui Eu percebi que no PVP eu sou bem forte Tipo, bem, bem forte por conta dos meus tentáculos Eu não preciso de ficar utilizando T igual vocês Com tanta, tipo, frequência É, você tem um poder a mais do que a gente também É, eu tenho tentáculo E, bom, eles fazem isso Legal, né? Forte, né? Legal, quebrou a armadura Ah, verdade, calma Deixa eu te soltar Vamos lá, porque agora é bom A gente ganhou deles Então o resto é a gente fazer uma outra coisa Me segue Mano, vamos aí Vem, você não vai fazer eu gastar tempo dessa vez agora não Ah, não, 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 mano Depois de ganhar do Tecível Consegui informações sobre onde fica a base dele Então, caras Nossa, vingança Por ter sido roubado vai acontecer agora Bom, estamos chegando já, Tereba Vou até pôr minha máscara aqui, mano Como eu derrotei ele, eu sei onde é que fica a base dele Boa Agora pode soltar Ah, vai Eu bati na porta Calma aí, calma aí, ó Ah, eu gostei pelo menos da educação de bater na porta aí Tá no jogo, pode entrar, mano Solta, Tereba Solta, Tereba Você não bateu na porta E, parceiro, eu já descobri como é que sai desse seu negócio aí, amigo Já descobri Descobri, já descobri Eu sei que você sabe como é que sai É só você tacar a teia É só você tacar a teia Porra de agarrar, só faz agarrar, então Ô, o que que é isso? O que que é isso? Qual que foi? Qual que foi? Cara, viemos Viemos cobrar algumas coisas A gente ganhou a batalha, certo? É, então Para de quebrar Ó, mano O que que é isso aqui? Ele tá levando tudo É, ele tá levando, ok Isso aí que levar, né? Me enganou e tal Nada Que presente aqui Toma alguns livros Pra você aprender O que mais Esse aqui eu vou pegar Eterno Parece ser útil Bom, tem mais coisa pra cá Olha, legal É, tem as armaduras A armadura do site Não pode usar É, não vai adiantar nada Verdade Eu quero a sua Eu quero a sua armadura Eu ganho de você Eu quero ela Ô, aí não Aí você tá zaralhando o bagulho todo, mano É Aí o mano tá zaralhando o bagulho todo Ele tá quebrando as coisas pra ele Tá quebrando, mano Aqui então É É É A sua A sua armadura Tecívio Dá a armadura pra ele, Tecívio Ah, não Vamos lá, Tecívio Ah, não Pode dropar minha cósmica Pode dropar minha cósmica Pode dropar minhas gols Não, não, não Eu já peguei Não vou deparar, não Não, não, não Não, beleza Ou amadurou a cósmica Amadurou a cósmica Não, é os dois Não, não Não vou dar os dois, não Eu ganho de você Vai se danar, vai se danar Ah, de Deus Aprende um pouquinho mais Sobre Júlio Não me importa não Vai levar armadura nem ferrano Deixa eu ver Que legal por aqui Aí tem uma mina só, mano Ah, aqui tem uma mina só Espera a ideia Ensino, hein Tem nada demais Ah, só tem uma mina mesmo, né Só tem realmente uma mina Não tem nada demais Nossa, como que esse cara Conseguiu tanto recurso Dentro dessas migalhas de coisa Tá zaralhando o negócio Tá folgado, mano Nossa, tá folgadaço Se você tivesse ganhado o PVP Poderia ter sido você, né É, então Primeiro o quê? Primeiro o quê? Eu dei minhas coisas Eu não ia roubar nada de vocês, não, mano Já tem minhas paradas E eu roubou por quê? Diferente de vocês Eu não sou pobre Que precisa roubar dos outros, não E roubou por quê? E quem disse que pobre rouba dos outros? Você roubou a gente, mano De onde? Você tem prova que eu roubei você? Você falou pra mim, mano Tá vendo? Que xin o quê, mano? Ah, para, mano Inclusive falando sobre xin A gente tem que cobrar ele Ele e o Kratos É, então Mano Vai ficar atacando teinha mesmo, velho? Não, ele tem até a chance De tentar recuperar os itens, né Mas ele não vai conseguir, mano É, ele teria de derrotar a gente, né Mas ele não é um superior Não é um superior Não é um ultimate Não, ultimate Nada demais, né Quer ir até Quer ir com a gente até lá? Mano, sai daqui, velho Sai daqui só Quer uma carona pra chegar na cidade? Sai daqui, mano Já fez o que tinha que fazer aqui Mete o pé, cobrou Não tem que fazer não, mano Sai daqui Muito bom Eu não tô tentando te matar, não Toma Eu tô te dando presentes, mano Seu amigo da tarana O bagulho todo, mano Se prepare que vai ter sua volta, mano Ele tá com fogo ali? Mano, sou amigo da tarana O caramba todo, mano Que perna, mano Ah, que... Se você vai daqui A gente começa a xingar você Não tem mais pistola ainda, velho Mete o pé daqui, vai Suma Vamos, ele, vamos O cara tá quase morrendo Pras flechas dos esqueletos, velho Que dó, velho Bom, vamos, Minuterebo A gente tem que cobrar os outros Agora que roubaram a gente É bom mesmo, vai Vai, suma Vai, suma Vai, suma O seu quatro braços tentado Mas não vai matar, não, velho Você acha que você faz alguma coisa? Tipo... Então, né Ainda bem que saiu fora Vamos nessa, Terebo Vamos, vamos Ele achava que fazia alguma coisa Que dó, mano Vai, vamos lá A gente tem que ir atrás agora dos outros Vem cá, o Shin foi o traidor, né? O Shin foi o traidor, mano Ele, Kratos e Tessive Tudo andando junto Mano, é tudo da mesma laia, velho Sério Todos são da mesma laia, mano A gente ajuda os caras O que é isso aqui? Como que isso existe? Mano, não sei, velho Isso aqui vai contra todas as leis do Minecraft, eu acho, mano Porque era pra ter sumido já isso aqui, não Bom A gente ajuda os caras E é isso que eles fazem, né, mano? É, então Você sabe que eu nunca faria isso com você, né, mano? É, bom Até porque se fizesse atualmente Você ia estar um pouco ferrado, né? Ah, não Bom, vamos indo nessa Ah, calma aí Cara, eu adorei o fato de poder carregar as coisas Tô levando um cavalo Boa Pode ter que a gente use ele em alguma coisa Nessa conversa com o Shin e o Kratos aí Vamos indo